Com a chuva dos últimos dias, os shows previstos para esta sexta e também para o final de semana foram cancelados pelo governo do estado. Vamos saber mais com o repórter Léo Coelho. O movimento nas praias do litoral nesta sexta-feira já é menor do que o visto nos últimos dias, principalmente em comparação com os outros finais de semana. A mudança se dá pelas fortes chuvas que atingem a região, que também ocasionaram cancelamentos de shows no litoral. Aqui na Arena Bande Verão, na Praia de Caiobá, em Matinhos, estavam previstos os shows das duplas Guilherme Benuto e também Henrique Renner. As duas apresentações foram canceladas devido ao mau tempo. O mesmo aconteceu com os shows que aconteceriam em Pontal do Paraná.